Olha só o emoji, mano. Prioridades, né, só o emoji. Aí é contigo, a escolha é sua. Quem acertar a skin que vier aqui entre 30 segundos ganha VIP na live, mano. Valendo, 30 segundos. Digita aí qual skin vocês acham que vem, mano. Faz o teste aí, tem que falar o nome da skin. O nome, não é o campeão, viu, o nome da skin. Cliquei, parou, não tá valendo. Parou, subiu o chat. Patrulheiro Jarvor 4, ninguém falou, né, deixa eu ver. Ajuda a conferir. Pera, pera, tô conferindo. Ninguém, mano. Caramba, ninguém falou? Eu falei, deixa eu ver, deixa eu dar barra user no cara. Falou nada, o cara falou, Rumble Ratazana. Vou essa de Fiddle, galera, eu tô na pegada de Fiddle. Dá aquela gemidinha, Marquinhos. Aquela que parece um bode morrendo. Aquela que faz o caramujo acordar. Tá salvo aí, eu sou o caramujo. Ah, tá safe. Tem um Jimmy de trash, mano. Que que é isso, velho? Que que o Jimmy tá arrumando, mano? Deixa eu voltar pro Discord. Chegue remo, Jimmy, logo. Chegue remo. Vou mandar um emote assim só. Ai, fiz uma besteira. Cadê o flash por praia, Marquinhos? Aqui, famos, o flashzinho. Já vem deslizando o grandão aí, o outro rapaz lá também, ó. Já vem lançando a grandona, pai. E aí, Jimmy, você quer que eu vou botar agora? Como é que é o mistério? Sem flash a Jinx aqui, flashou nela, morreu. Então, que flash? Então vai, Jimmy. Deixa eu colocar esse vídeo aqui, mano. Você vai tacar a Antarna pra mim? Taco, taco. Então vamos, vamos, vamos. Vamos ver, então. O cara é chinês aqui, pô. Eu não vou parar, não. Antarna, 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 Antarna que eu acompanho. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, pra ser bem sério. É só o cara combar, mano. Aí, ó. É isso, é isso, é isso. Esse aí, esse aí, caixão também, caixão também. Ó só, Skriddles. Acho que eu pego, acho que eu pego, acho que eu pego, acho que eu pego. Calma. Se matar, matou. Olha esse grebe aqui, então. Então traz a Antarna pra mim, guarda pra mim. Ô, tô, tô, tá vindo, tá vindo? Aqui, 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 ainda, pai, ainda, paizão. Pega, pega, meus meninos. Pega, 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 pega. Vou gastar o fernão, vou gastar o fernão, vou guardar o fernão. Aqui, aqui, então, o que, então, galera? Flerzou? Ó, eu gravo, eu gravo. Você confia em mim, confia em mim. Claro, claro, claro. Piu. Pega, pega. Só quadrados. Vai lá, mano, valeu, tamo junto. Você não tá de estar aqui. Mas é porque pedirão pra eu jogar de trash aqui. Nossa, que é chinês. Tenho, 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 tenho. Pra ele? Vou dar fernão e a gente sai. Vou dar fernão. Não, 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 só quero dar fernão. Não, não, só quero dar fernão. Não, não, só quero sair, só sair. Dá pra dar ali, Victor, lá no bot, se possível, né? Ô, Jimmy, vou na sua lane aí, vou dar um ult, mas eu vou ter que esmaitar com a tapa. De boa, né? Pra você tá tudo bem. De boa, eu não... Então tira essa horde aqui, bora lá. Tem uma pink lá, pode ir na caruda. Ah, eu tenho que esmaitar com a tapa ali logo. Mas eu só vi a cabeça. Ah, não, esmaitzinho aí. É, Gabi, é, Gabi. Se não for dar, ele vai drag. Nossa, os caras arregaçaram aí. Vai drag, vai drag. Foi. Quem foi o menino lá, gente? Falou lá que se tivesse a ultzinha no vento ali no bot, dá até dúvida no bot. Ah, ele não tem flash, então eu não vou tentar nesse cara não, vou tentar em outro. Ele não tem flash? Não, não tem não. Eu vou igual, mano, que eu preciso flashar aqui. Apertei, apertei, apertei Já vem utilizando o grandão, Léo Olha o flashzinho Olha a minha antena Tanca um, tanca um, embaixo, embaixo, embaixo Mentira Mas eu só vi a cabeça Cancelei Cancelei, cancelei, cancelei Ah, pelo amor de Deus Caralho, mano, melhor do mundo, mano Só agradeça Eu vi um negócio aqui, velho Jimmy, resetei, tô indo reto o Drake É isso, né, o plano Nossa, eu dei B com 3k de gold, mano Flash, muita vontade de jogar, tá Só agradece a grandona Fui, Jimmy, fui Tem flash? Lanterninha, partilha ali atrás Pega, pega Quem foi o buninho lá? Precisava do flash, galera Calma com o Gragas Nossa, você tá vendo aquele cara Ele é esperto, ele é esperto Espera que eu vou pegar ele, bora, bora Nem vai entender nada Alguém comigo? Alguém comigo? É, acabou rápido a ult do cara Ninguém tem uma alma aí Uma alma viva comigo? Apertei R, Jimmy Nossa, tentei flashar o Q do Lissim Ai, eu ia fazer uma nervosa Vou ter que usar zonas na ult da Jinx Zonas na ult da Jinx Zonas Zed matou um Eu ajudo o Q do Kog Sim, só porque o Q do Kog é sanguebol também Tem coisa zonas Esse Kami não morre nunca, mano Traz pra nós, Jinx Traz pra nós Olha ali, então Eu vou Pode ir, pode ir, pode ir Vai comprando, vai comprando Grabei ali mais um, hein Nossa, tomou um exaust Tá bom, mano Gostei do que eu vi, mano Gostei do que eu vi Gostei do que eu vi Mesmo tomando exaust Nós só caiu de cabeça, mano Ô, Banshee Esse jogo é bom, hein, mano Eu vou fazer Banshee E as zonas Pra que usar zonas, pô Pra perder? Ali eu ia usar zonas pra perder, né E aí, galera Você, você jogando LoL Você usaria zonas ali naquela play ou não? Deixa eu ter uma noção da galera aí Da gameplay da galera Vocês usaria ou não? Tem irmão gêmino? Não Tem irmão gêmino? Eu não Tem irmão gêmino? Não? Então foi tu mesmo que me mamou ontem Foi Abraxou o teu fã Mas eu só vi a cabecinha, velho E abraço E deixar o Prime Vou ter que sair Um beijo no bumbum Melhor que três Um beijo no bumbum, Wesley E brigadão pelo seu resseme com nós, papai Mano, eu sou a máquina, mano A treta tá rolando e nós tá aqui A Nick tá matando todo mundo Acho que ela ficou a giga, hein, mano Acho que nós deixamos o jogo difícil, galera É porque o Zed não tá lutando com nós Quando o Zed não dá contra ele Já dá um R na cabeça desse cara E ele mata ele Eu tenho arauto pra usar aqui Eu não sei onde que eu uso O Zed ficou splitando no bot ali, pô Mó cota Estarta o bar e vira dos caras O que você acha? Hum... Acho ruim porque eu tô sem flash Agora se o cara matar um ali Aí dá pra dar Vamos acompanhar esse arauto top E usar... E pegar visão top? Bora, bora, bora Esse é o plano Tá ligado? Olha a Camille no bot lá, ó Chegou com a wave Eu vou estartar Vai fazendo, vai fazendo Eu tô tirando o ar de aqui Pra eles acharem que não tá fazendo Ó, tem dois no bot É nossa, é nossa, é nossa Vai fazendo, vai fazendo Eu preciso aqui pra tankar aqui Ah, não sei eu, né Deixa eu ficar nesse canto aqui Qualquer coisa é outra Mano, é uma Jinx Ela pode roubar, hein, mano Eles tão começando a vir pra cá, velho Dá tempo de terminar Para aí, para o Gragas 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 e termina Só para ele, só para ele Tô parando ele, tô parando ele Só tem... Agora só sai, né? Só sai, né? Tem que conseguir sair Eu vou sair, eu vou sair Eu vou sair Aí eu me deixo... Ó, saiu todo mundo É, é melhor fazer isso, tá ligado? Deu bom, deu bom Deu bom mesmo Nice, Jimmy Law Nice call, mano Peguei Banshee, mano Daqui a pouco eu tenho o Flash Shield Vambora, é isso É isso, pega, pega O Zed matou top, eu acho Foi exaute da Jinx Leva a Torre, leva a Torre Só a Torre Leva a Torre, leva a Torre Ó, só a Torre, só a Torre E eu vou na Jinx Calma Torre, 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 Torre A Jinx tá sem exaute A Jinx tá sem exaute Esperava, esperava, esperava Eu vou pra esse mata aqui agora Ah, não, não espera o Drake Pô, espera o Drake, espera o Drake não Acho que só espera o Drake Sem muito estresse Flash na Jinx no Drake Ganhar uma fight Você tava muito me segurando De fazer merda, né, mano Puxa, eu dou a lantera Falei aqui a coisa Te amo e não tem jeito Ó Ó, Camille, Camille Tô bem, tô bem Não tem zonas, não tem zonas Não tem zonas, não tem zonas Grabei, grabei Dei meu dano Caralho, Camillezinha, nice Só faz? Kog morreu, Kog morreu Faz, faz, Kog morreu Kog morreu Bom demais, menina A gente vai aqui? Mano, tô achando que Vamos ter que só sair Eu vou ter que fazer meu farm aqui, velho Caralho, velho O jogo tá tenso, né, mano Que merda, velho Os caras não tão errando, mano Mas eu sinto que eles vão errar aqui agora Isso, me chuta pro seu time, mano Agora eu uso os olhos Só que eu morrei igual, gente Dei meu dano aí, velho Nossa, deu ruim pra caralho A Camille cobra, pô Nós deixou todo mundo low, ó Será que ela mata todo mundo, velho? Caralho, acho que sim Acho que não Acho que sim Aaaaaa Jimmy, bora Todo mundo tá querendo pegar meu flash aqui, Jimmy Fodeu, mano Mas eu preciso dele pra luta, mano Precisa, velho Precisa, mas só vai de base Ooooooo Caraca, mano Os caras vêm de tarado, velho Lissim, lissim, lissim Jimmy, eu tô bem posicionado Tô bem posicionado, Jimmy Fui Só vem, só vem, só vem Fiz o que dava, mano Ganhei tempo com 3 Fodeu Olha o flash lá, galera Olha o flash Tá pegado, mano Tá pegado, né, Jimmy Eu gastei meu flash E não matei a Jinx, mano E agora? A gente tem Zed e Fiddle Camille E essa Jinx não morre, né, velho? Não morre, não morre Mano, na real também Que teve uma pink nesse mato, ó Que me fudeu, velho Se não fosse essa pink, eu ia entrar em cheio, tá ligado? Mas a Jinx já tá posicionando muito bem Como é que esse cara não tá morrendo? Tá, mano Agora é o seguinte Eu que tenho que me posicionar bem, mano É isso, tá ligado? Os caras tartaram ali, Martinho Tão lutando ali, os dois Olha o Zed jogando LOL Vamos, eu vou fazer um milagre Dá visão, dá visão Isso, isso Se liga, se liga, se liga, se liga Ah, não conseguiu usar a zona, Zé Ah, não ia mudar nada, né Mas eu chamava atenção um pouco, pelo menos Mano, a hora que a Jinx ia morrer, ela não morre É GG? Será? Acho que não Acabou mesmo, tipo, zero 90% de win rate agora? Pô, o Zed vai nascer Ah, não vai, não Quase, mano Jogasse, mano Foi difícil esse aqui, velho Foi, foi A gente jogou muito, a gente jogou muito O early game foi mó gostoso, né, mano Gostei de jogar o early game Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí